A gente tá agora com a calçada aí em diversos bairros, tanto no bairro Goiás, tanto no Pochorel, aqui no Arco-Íris. Então, assim, esperamos que logo, logo, já uma porcentagem boa aí esteja tudo pronto aí. Essas calçadas, bebê, elas estão sendo feitas aqui na sede do município em Ouro Branco também? Como é que tá sendo isso? E você tem ideia mais ou menos de quantos metros de calçada serão realizados, serão feitos? É, sim, lá em Ouro Branco também, tá fazendo as calçadas também, é, a quantidade aí, é, a gente tenta, vamos fazer o melhor, até que a gente concluir até a cidade inteira, né, a gente tá trabalhando pra isso aí. Ô, bebê, o Itiquira, nós somos um povo privilegiado, né, em qualquer lugar, o cidadão acaba pagando por essa calçada, quando ele não tem que construir, ele acaba pagando, ele acaba, é, transferindo esse, esse, esse custo pro município. E aqui em Itiquira, o município arcando com todo o custo, né? Sim, aí a gente pede depois a compreensão de todos, né, tá cuidando, porque, assim, a gente sabe que a obra tem um custo, então, assim, é, a gente, depois de pronta, cada pessoal de casa, é, tá fazendo a manutenção, não deixar quebrar, porque depois fica mais difícil pra gente tá fazendo essa manutenção, então, a gente, cada um cuidar do, do seu cantinho ali, vai melhorar bastante nossa cidade. Secretário, nós tivemos aí, fora da, da, da curva, né, essas chuvas, duas chuvas, duas chuvas muito boas, quase duzentos milímetros de água, num, num período do ano em que não era esperado. Isso, pra você, como secretário e pra secretaria, é bom, né, porque facilita, porque pode adiantar o patrulhamento, o melhoramento das, das rodovias, né? Sim, a gente veio de um, de um, de um período de estiagem, mais ou menos, uns, uns trinta, quarenta dias, e, veio essa chuvinha, foi boa, porque aí, agora, a gente conseguiu fazer a manutenção, os lugares que, que deu algum buraco, a gente, eh, trabalhamos com, com cascalho, então, assim, os pontos mais críticos aí, graças a Deus, eh, estão sendo socorridos aí. A gente sabe que a Secretaria de Infraestrutura é uma das maiores dentro da administração do município, junto com a saúde e com a educação, mas a base de todas essas outras é a sua secretaria, aqui, né? Então, não para, é vinte e quatro horas trabalhando de maneira incansável. Sim, eh, a gente tem bastante demanda, porque, eh, tem, temos as outras secretarias, mas, eh, pra, talvez, rodar as outras, depende muito da Secretaria de Infra, né? Junto com a equipe nossa, tá andando tudo bem. Hoje, a equipe de patrulhamento tá fazendo qual região do município? O município de Itiqueira é muito grande, tem o transporte escolar que vocês têm, a responsabilidade, além, não deixando as outras, mas, também, de dar manutenção pra essas estradas aí, que transportam os nossos alunos, né? São mais de três mil quilômetros que os ônibus rodam por dia aqui, Itiqueira. Sim, hoje, nós estamos, eh, finalizamos ali, a dois nove nove, sentido a Romeira, até lá na divisa de Alto Garça. Então, hoje, ali, eh, graças a Deus, tá bem transitável. Então, quem for andar naquela região, vai ver o trabalho que nós fizemos lá. Então, assim, pra aquela região, tá, tá, tá bem transitável. E tamo com a, a região lá do Pantanalzinho, também, tá pronta, tá feita. E, e a patrola, lá na região do Ouro Branco, agora, tá com destino a Santa Fé, lá do Colorado, lá pro senhor Aristida e mim. Então, tamo tentando atender toda a região aí. Tamo aqui, agora, também, pra região ali do, doutor Naíde. Então, nos pontos mais críticos aí, a gente tamo tentando atender agora, nesse período. Secretário, ah, nós tivemos, agora, recentemente, a entrega de alguns veículos, né? Que foram entregues aqui pra sua secretaria, que o seu secretário recebeu, né? Sim, foi entregue agora, era pra ser quatro ônibus, mas conseguimos já dois. É, inclusive, teve lá em Rondonópolis, aí, já trouxemos esses ônibus. Um foi destinado pro Ouro Branco, o outro aqui pra região nossa, que foi ali pra, pra região da Zombone. Então, assim, é, esperamos que daqui uns dias já venha mais esses dois ônibus. Tamo também, a gente, ando pra comprar mais uns ônibus aí. Então, assim, a nossa frota aí, se Deus quiser, daqui uns dias vai tá bem, é, melhor aí do que já tá, né? Nós tivemos também a entrega de algumas roçadeiras, né? Pro município, uma máquina de pintar asfalto, né? De sinalização de trânsito. Sim, foi entregue ali, duas roçadeiras agora. Uma vai ser destinada pro Ouro Branco, é, e a outra vai ficar aqui. E temos uma roçadeira também hidráulica, é, pra dar manutenção, é, aqui na BR. A gente, sabendo que a BR é do Estado, né? É, e mais a gente não pode deixar aqui, né, cuidar da nossa região aqui. Essas roçadeiras, ô, ô, secretários, elas são utilizadas aqui dentro da administração pra quê? Porque nós temos os pátios públicos, mas é, são arborizados. Então, quase que a máquina não passa, não transfere por ali. Basicamente, é pra manutenção de, de rodovias, pra tá roçando ali o acostamento, a beirada? Sim, mas é manutenção de rodovia, lá nós temos o aeroporto municipal também. E os terrenos também que são da prefeitura, ou também tem o programa da Hora Máquina, que se conseguir entrar com a roçadeira, a gente, estamos fazendo. Então, a partir de agora, os pequenos produtores, principalmente da agricultura familiar, através da agricultura, da Secretaria de Agricultura lá, vai ter também à disposição roçadeiras pra limpeza de pastagem. É, essas roçadeiras não são próprias mesmo pra pastagem, mas se for um capim, uma braquiara, um trem, mas que a gente consegue atender eles, a gente estamos atendendo. E essa máquina de sinalização de trânsito aí, pra printar as ruas, é do município, aquisição própria? Sim, essa máquina chegou agora, semana passada. Assim, já estamos trabalhando duro, e assim que finalizar aqui, a gente vai dar uma ida lá pro distrito de Ouro Branco também. Então, assim, é uma máquina que tem uma agilidade muito boa, então, assim, um rendimento muito bom. E aí, a gente espera logo, logo, tá já sinalizando bem aí as vias públicas. Facilita pro município, né, secretário? Porque não há necessidade de licitação pra contratação de empresa especializada pra tá fazendo esse trabalho, se o município tiver disponível, tanto máquina quanto também o pessoal, né, a força humana que possa fazer esse trabalho. Sim, a gente, é uma máquina fácil de trabalhar, aí, nós temos ainda a instrução do rapaz que veio trazer a máquina, tá passando todos os detalhes da máquina. Então, assim, eu acho que dentro de poucos dias aí, já vai dar uma melhorada boa na nossa cidade, questão de sinalização. Secretário, uma outra responsabilidade também da sua secretaria, como a gente falava, do tamanho da secretaria e da importância dentro da administração, é a nossa área urbana, né? Isso envolve limpeza, isso envolve iluminação, envolve tudo isso. Sim, a gente tenta dar o máximo, o melhor. Questão da limpeza, a gente sabendo agora que essas calçadas aí tá sujando bastante as ruas, mas estamos trabalhando intensamente aí pra deixar essas ruas limpas aí. Com relação à iluminação, secretário, nós temos um compromisso do governo do estado de Mato Grosso de trocar seu único estado do Brasil com iluminação pública 100% de LED. Aqui em Tiqueira já começou esse trabalho, né? Foi um investimento inicial do município, como é que fica agora o restante? É, tá pra chegar já aí bastante lâmpadas de LED e logo, logo aí a nossa cidade aí vai tá tudo com essas, trocadas essas lâmpadas aí de LED aí. A gente já vem dando manutenção bastante tempo já, a questão aonde que tá as lâmpadas queimadas e aonde que tá faltando lâmpadas, a gente tá tentando socorrer. Então, acho que garanto que daqui uns dias aí já melhora aí, mais a iluminação nossa aí. O secretário, nós temos dentro de obras aqui da sua secretaria a construção de uma praça no bairro Goiás e que você falasse pra gente também das obras lá no recinto, lá no parque de exposição. Já que o prefeito anunciou algum tempo atrás que realizaria algumas obras lá, como cercar todo o parque, deixar totalmente ali resolvido, no caso da festa acontecer, já tem uma estrutura toda pronta. É, a gente começamos já a mexer, dar manutenção lá no recinto. Provavelmente, se Deus quiser, aí vai ter o rodeio nosso tão esperado. Então, assim, a gente já começou lá, vamos fazer a manutenção, começamos a fazer uma cerca lá. Tem bastante projeto lá que o prefeito está querendo já colocar em prática. Então, assim, eu garanto que até se der certo essa festa aí, até outubro e setembro, já está finalizado e a gente consegue fazer uma festa boa pra toda a população. E já a praça lá do bairro Goiás, já iniciamos também. Então, assim, daqui a poucos dias vai melhorar, ter um lugarzinho pra aquela população de lá, do bairro, poder ir com a família lá. Era um dos únicos bairros aqui do município, ou um dos poucos bairros do município, que não tem uma praça, né? Nós temos o Pochorel também, que é lógico que está merecendo uma já, né? É, ali no Goiás, como a gente vem há bastante tempo, a gente sabe também um pouco da dificuldade, mas agora vai ser construída. A gente pede a colaboração depois da população que ajude a gente cuidar também, né? Porque a gente tem feito também umas praças e, assim, a gente vê que ainda tem um ato de vandalismo e acaba, né? A gente constrói e logo acaba quebrando as coisas. Então, a gente pede pra população também estar ajudando nós, vindo, falar, ou dar uma olhada, a gente pede esse apoio aí da população. Na verdade, é de todos nós, né? De todos os cidadãos, é de todos os munícipes, né? Então, da mesma maneira que nós temos o privilégio de ter, temos que zelar também, temos que cuidar, né? Sim, a gente, tanto na praça, tanto em vias públicas, a gente tamo aí pra também atender e ouvir a população. Então, qualquer, estamos aqui à disposição, qualquer dúvida, é só vir pra falar com nós.